Tudo bem, meu nome é Vitor, eu tenho 28 anos, sou engenheiro de produção civil, casado e mineiro. Essa ideia surgiu através de um projeto da CSA, Crypto Space Agency, ou Agência Cripto Espacial. Eu tive conhecimento do projeto, identifiquei uma oportunidade porque eles estavam divulgando que seria sorteada uma vaga que foi adquirida por eles de uma posição na próxima missão da Blue Orange. E quando eu tive conhecimento dessa possibilidade dos membros da comunidade serem sorteados, eu entendi que seria uma oportunidade de valorização desse ativo. Então eu investi em algumas NFTs e fui agraciado de ser um dos primeiros membros da comunidade e ser sorteado para essa viagem espacial. A viagem, toda a logística, toda a condução é feita pela Blue Orange, eles vão divulgar posteriormente as datas, eles ainda têm algumas definições para amarrar ainda e tudo mais, e aí eles vão comunicar provavelmente em breve a data da missão. E assim, a gente está muito ansioso, eu, minha esposa, minha família, tudo ansioso porque a gente quer que isso aconteça imediatamente. Estão muito felizes, muito animados, a gente se sente realmente abençoados, um presente de Deus, algo que a gente não esperava, algo que é o sonho de muitos brasileiros, e eu sei que eu estou representando esse sonho de muitos brasileiros. Então, muito feliz de levar a bandeira do Brasil e ser o segundo astronauta, o primeiro criptonauta a acessar o espaço. No primeiro momento, todo mundo não cai a ficha, todo mundo não entende o que está acontecendo, mas isso é real, isso não é real. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu fiquei sabendo do resultado, mas todo mundo está muito feliz, todo mundo muito animado. Eu pude compartilhar alguns vídeos da Blue Orange com eles, mostrando como que é a missão, o tanto que eles são engajados, o tanto que é impecável o treinamento, todo o desenvolvimento da missão. E eles são muito animados, já investiram em algumas NFTs também, para serem, no futuro, quem sabe, sorteados para essa próxima viagem. O medo, ele vai bater quando estiver subindo as escadas ali para acessar o foguete, a cápsula. Agora, o que gera na gente muita expectativa, muita gratidão, gratidão pela CSE, por esse projeto, que pode democratizar, antes era algo completamente inacessível. E eu, uma pessoa extremamente normal, mineiro, que gosta de pão de queijo, tenho a oportunidade de ser o segundo brasileiro a ir para o espaço. Então, eu sei que esse é um passo extremamente importante, para que vários sonhadores, assim como eu, possam ter esse acesso também. Acho que todo brasileiro tem o sonho de ser jogador de futebol e astronauta. Não pude ser jogador de futebol, eu amo esporte, mas hoje eu tenho a oportunidade de ir ao espaço. E eu estou muito feliz por isso, muito feliz. Eu sei que é algo tão grandioso que, de fato, eu estou carregando o sonho de mais de 200 milhões de pessoas brasileiras, sonhadores. E no meio de uma pós-pandemia, a gente ainda tem algumas complicações, mas a gente passou um período tão difícil, tão pesado. E essa é uma ponta de esperança, é um passo para algo maior, para projetos que vão tornar ainda mais acessíveis. E estou muito feliz por isso.